Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia. Como todos já sabem, Gleice Damasceno faturou um milhão e meio de reais e antes da grande final, ela tinha um romance dentro da casa com Wagner. Por incrível que pareça, os dois ainda estão juntos, morando no Rio de Janeiro, e muita gente está se perguntando se Gleice está sustentando o boy, ou se ela está com ele só por causa do dinheiro. Então, ela viu essa postagem e resolveu se pronunciar dizendo Nem deveria responder essa pergunta, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas querem se meter muito no relacionamento, mas velho, você não tem ideia do que a gente passou junto. Em questão de grana, a gente divide tudo e não pago nada para o Wagner. A gente divide tudo e o Wagner sustenta os seus filhos. As pessoas deveriam parar um pouco com essa coisa de que eu sustento o Wagner, porque isso não existe, pelo amor de Deus. Eu tenho uma família gigante para manter, tenho pessoas que dependem de mim de verdade, pessoas da minha família que precisam de verdade de mim. Mantenho muita gente graças a Deus. A gente tem que levantar a vida como a gente levava antes. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.